Hadesote, sempre trazendo novidades. Todos os dias o Hades Boss nasce com loots incríveis. Além disso, aos domingos ele dropa um pix de 100 reais para um jogador aleatório. Bosses com todas as mecânicas do global, quests sem precisar fazer acessos. Tudo isso além de batalhas épicas pela sonhada conquista do Hadesote pelo seu time. Lançamento em breve todas as funcionalidades do Summer Update 2022 do global. Crie sua conta em www.hadesote.com.br. Hadesote, sempre pensando em você. Final das contas, não bate nada, não dropa nada, não bate um lixo. Esse boy é bom pra caralho, porra. Esse boy é muito bom, mano. Nunca critiquei esse boy, mano. Caralho. Porra. Estourei aqui, caralho. É o de Risticol, porra. Ai, papai. Nunca critiquei esse boy, é o melhor do mundo, porra. Não faz bobo estado não, mano. Faz não. Tive de cards pra você não perder o seu filme favorito, recarregar aqueles dimas no Free Fire, ou então aquela ski no seu jogo preferido. Conte com a gente. Vem pro Rei dos Coins. Acesse agora, link na descrição. Tive a Black Jack. Tive a Black Jack. Tudo 100% seguro. Acesse agora, link na descrição. Para você que está procurando o serviço para a nova Quest Primal Ordeal, apresenta o time de se inscrever. Com mais de 800 serviços do Mat Show, com mais de 800 serviços de Soul Art feitos em todo o Tibia. E agora, com a nova Quest Primal Ordeal. Está esperando o quê? Garanta já seu novo item BIS. Contato logo abaixo, via WhatsApp ou Instagram. O outro lado, esquerda, espira e até a sua. Está bem, está bem, está bem. Tranquilo, está bem. Estás bem. Estás bem. Estás bem. Vem, vem, vem. Vem, vem. Sur, 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 sur. Izquierda, esquerda. Estou volvendo já Não, estou volvendo já Tranquilo, tranquilo Tamo, 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 tamo Puta madre me mori, eu também Não, não se pode ser possível Não Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora E se eu fosse presidente Tá ligado? Eu saberia como melhorar tudo, 100% Primeira coisa que eu ia fazer Eu ia criar o Bolsa Tibia, tá ligado? Criar de graça para todos os brasileiros Não, vocês iam jogar Tibia de graça, todo mundo E ainda ia aumentar a quantidade de jogadores no Tibia Cadê tu? Vem cá Eu estou correndo, já estou morrendo Não, velho, eu vou lá com ele que vai dar merda E aí, Boa Leite, onde você está? Calma, estou Espera, espera, eu estou chegando aí Não, não corre não, não corre não Eu morri Morreu Caramba A Fuji não bateu, velho Parece que é bem apressado Caralho Pode fazer, pode fazer Tá ligado E aí, ok? E aí, aí, aí Não tem a reúter, não tem a reúter, não tem a reúter, não tem a reúter, não tem a reúter!!! Tome a reúter! Cabeça na bola do sul que... Sacrifiquem os por... Ai, não, não te cure, perdão! Aaaah, mas é... ok hold on hold on i'm a little bit behind on the chat i'm sorry i was i haven't realized the days pass yeah dude it's like 6 13 at night fuck i missed another one my team hates me phenomenal dom doesn't even play it's you it's you it's you oh calma eu tô tomando de um coque bem onde pula mano ele que me matou esse filho da puta não eu sei tá achando mano eu morri insta eu li oi ai 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 eu sei o de Groove não dá eu sabia eu sabia sabia que tem usado que limpa ah to minha hs to minha hs to minha hs É isso mesmo. É isso mesmo. Puto, não é? Ele não adobinando, como é isso. Quando assim tu sacara um old server, volveria a la... como a... Ah! Eu morri. Estava olhando no chat. Isso aconteceu muito rápido. Havia três rasuras aqui. Bom... O menino está só vaforado aqui. É, tem hora que ele vem demoniado, tá? SM! Uh! Já joga aí que o Loha está sem peito. Tá, fácil. Deixa eu por aqui pausar agora, cara. Eu vou estar pelado. Ele está tampando, ele está tampando, vai. Morri. Eu tomei, irmão, oito. Essa outra planta vai virar fungo. Tá, virou. Consenta, consenta. Tá pra matar, tá pra matar. Tem um azul... Tem um azul... Passou? Passou? Tem um azul azul. Tem que bater com a bridouzinha. Ah! Tem um azul azul. Tá. Tá muito azado, ele é o melhor sair. acorda Eu acho que é a primeira vez que eu morro para mim. Eu acho que é a primeira vez que eu morro para mim. Eu acho que é a primeira vez que eu morro para mim. Eu acho que é a primeira vez que eu morro para mim. Eu acho que é a primeira vez que eu morro para mim. Eu acho que é a primeira vez que eu morro para mim. Eu acho que é a primeira vez que eu morro para mim. Eu acho que eu morro para mim. Eu acho que eu morro para mim.